Muito boa tarde, estamos no CulturaCast, eu sou o Vitor Manuel e estou juntamente com os meus amigos Thiago, conhecido como Camisa10, e Leonardo, mais conhecido como Mano Jesus. Boa tarde, eu sou o Thiago e estamos aqui hoje para comentar vários assuntos aí. Boa tarde pessoal, eu sou o Leonardo e como o Vitor já disse, sempre me chamam de Jesus. Bom, eu estarei aqui comentando e complementando sobre os diversos assuntos do nosso podcast. Mas enfim, como eu acabei de me apresentar, eu gostaria de palmas, mas eu não estou ouvindo. Cadê minhas palmas? Eu quero palmas, cara, cadê? Estou esperando. Ah, agora sim, obrigado. Palmas então para o nosso Mano Jesus. Bom, começando, vamos falar então agora sobre passeios culturais, galera. Bom, não sei se vocês já ouviram falar, mas tem o Museu do MIS. Rapaz, esse museu aí estava tendo uma exposição do Steve Jobs, não estava não? Sim, muito bom, lá fala tudo sobre a vida do Jobs. Fui juntamente com o meu amigo Vitor e com os amigos. É, foi bem legal lá. Bom, agora nós vamos receber a nossa participante especial. Eu quero palmas para a nossa participante plateia. Isso, palmas. A nossa grande amiga Viviane. Boa tarde, Viviane, tudo bom? Boa tarde, gente. Eu sou a Viviane. Eu fui junto com o Vitor e o Thiago para esse museu quando a gente esteve em exposição sobre o Steve Jobs. Gente, recomendo muito. Vi muitas coisas inovadoras sobre ele. Eu nunca soube o que ele já tinha feito. Ah, eu ainda fico triste quando eu lembro que eu fiquei doente e perdi a hora, cara. Justo no último dia de exposição, cara. Meu Deus, eu queria ter ido. Nesse dia Jesus não estava presente entre nós. Ah, sabe como é, né? Meu pai precisava de mim no céu e eu não fui. Então ele deixou sempre a exposição como o povo falar é... Ah, você estava de castigo, né? É, você estava de marido, né? Ah, gente, mas e aí? Vocês já conhecem, vocês conhecem mais algum passeio cultural? Olha, eu já ouvi falar de muitos lugares, assim. Já fui no Parque Pila Lobos, Catavente. Vocês conhecem algum aí? Viviane, você que é nessa parte cultural. Bom, sabe, já ouvi falar de alguns outros lugares. Só que na Avenida Paulista tem muitos lugares bons pra ir. Isso que é bem no cinema. Faz o sempre que me volta. É, então, ó. Vamos deixar aqui o nosso convite pra quem gosta de museus. A partir do dia 8 de setembro, é, 8 de setembro, o Miss estará com uma exposição sobre o grande Renato Russo. Então tá feito o convite aí pra vocês do nosso podcast. Bom, e agora? Vamos pular pro cinema aí? Cinema brasileiro? O que vocês acham? E os outros filmes que vocês assistiram aí? Então, cara, eu não ia falar de filme aqui. Eu queria falar um pouquinho de série também que é brasileiro, né? Eu lembrei do Narcos, que tem bastante presença aqui no Brasil, inclusive com um ator brasileiro que fez. E eu achei muito interessante, cara, quem conta a história do Pablo lá, que foi um traficante grande lá, que comprava todo mundo lá, polícia, ladrão, qualquer coisa ele tava lá comprando e era o dono de tudo. Traficante grande não foi só o Marcola, né, fazer o filme. Bom, o filme interessante aí que eu assisti foi José Aldo. Cara, o cara fala sobre a história do José Aldo, do lutador. Aí conta a trajetória de vida dele, de onde que ele veio, os perrengues que ele passou e tudo mais. Foi até aquele ator da... Acho que eu sei quem foi aquele ator lá da Malhação lá, que fez as novelas da Globo lá. Ficou legal, hein? Tem poucos assim, né, que fazem as novelas da Globo. Não, é porque... Não, mas é porque dá pra saber quem foi. É. Até ficou bombado depois que fez o negócio. Não é o André Marques não, né, mano? Não sei quem é o André Marques. É o gordinho do video show? Ah, não, mano. Não, não é legal. Que ficou bombado, pô. Não, ele ficou mago, pô. Ah, não. Então, sobre filmes brasileiros, temos filmes que estouraram mundialmente. Atualmente, acho que o filme Minha Mãe é uma peça 1 e 2, né? E o Menino Mundo, né, que conta a história daquele menino. Tem aquele filme Oscar. Teve aquele filme lá que era o cara que ficou rico com o dinheiro do tio lá, mano. Que ele era casado lá com a mulher e gastou tudo nos cassinos de... Ah, é... Até que a sorte não separe, né? Eu acho que é, mas não sei. É engraçado. Que é com o maluco que ficou bagulado. Leandro Hassum, é com o Leandro Hassum. É engraçado. Eu acho que é até que a sorte não separe. Acho que é também. Acho que é. Ele e a Ingrid Guimarães, tem uma outra lá. É legal. Atualmente, atualmente nós temos aí um filme novo, né, que está retratando o cenário político atual do Brasil, né? Que é o Lava Jato, o filme. É um filme que retrata um pouco a história do Sérgio Moro como juiz. Então, eu acho legal. É uma dica pro pessoal aí. O que vocês acham? Sim, uma dica boa pro cinema aí. É bom tirar um pouco o pessoal de casa, né? Vamos conversar aí mais no cinema e tal. É legal. E dica também. Até porque mostra como é que foi toda a operação. Os políticos que estavam lá, que se envolveram. A galera se envolveu mais com política, né? Sim, né? Mais detalhes também do caso, como foi bem detalhado mesmo. Então, eu queria perguntar pra vocês. Algum de vocês já chegou a assistir esse filme ou não? Porque eu cheguei a ouvir falar, mas assistiu e nunca assisti não. Mas eu vi a crítica ali, a sinopse lá. Então, e você, Vitão? Você chegou a assistir alguma coisa ou só ouviu falar, nada? Então, esse filme eu ainda não assisti. Ele lançou no início do... No meio do mês de agosto. Ainda não tive a oportunidade de assistir. Mas ele só vai sair de cartaz, né? Cartaz. O cartaz que eu esqueça. O cartaz, ele só vai sair de cartaz no fim de setembro. Ou seja, ainda tem um mês aí pro pessoal assistir. É muito bom. Como o pessoal aqui, a Viviane e o Tiago falou, eu li também a sinopse, a crítica. Muito legal. O pessoal tá elogiando bastante. Eu acho que é bem legal. Outro filme da hora também que eu vi foi It, a Coisa. É um filme antigo. Exatamente, não é brasileiro, mas é uma boa indicação, né? É um filme antigo que foi regravado aí. Remake, né? A gente. Super indigo, hein? Ou não? Quem dera? Então, mano, vocês já ouviram falar desse filme? Dizem que era um palhaço que ficava debaixo do esgoto lá até. Uma criança... E até a Warner que quis anunciar e começou essa palhaçada dos palhaços assassinos aí, não é? Eu acho que foi, eu não tenho certeza. Foi? Foi isso mesmo. Não, eu nunca ouvi, mas como o palhaço é assassino, eu fico tranquilo aqui em casa. Ah, então, mano, eu acho que eu vou ver. Vai lançar no mês que vem, vai lançar em agosto agora, né? Vai lançar em setembro. Começa a data? Dia da independência, tá doido que eu vou sair de... Foi tudo planejado aqui, ó. Vamos falar então agora sobre séries? Ah, então. Foi como... Eu aconselho muito as séries da Netflix. Netflix, assim, séries autorais... Não, não é o Merchan. Então, né, exatamente. Paga a nós. Mas é, Netflix não paga a nós, mas é assim, mano. Muitas séries que a Netflix produz é muito boa. Tipo, o Atirador é muito bom, mano. Então, eu... Inspirada num filme. No filme... O Atirador mesmo, é inspirada num filme. Eu tive muita recomendação dessa série. Muita mesmo, só que eu não cheguei a assistir ainda. Você consegue falar um pouquinho da história dela pra gente? Bom, é... É porque na primeira temporada se resume que ele... Ele era fuzileiro. Era sniper. E o ex-amigo dele, tipo, trabalha pro presidente. Aí eles foram lá e armaram pra cima desse sniper. E mataram o presidente ucraniano. Aí armaram pra cima dele e ele foi procurado. Mas depois vocês... Óbvio, assiste a série lá que vocês vão ver. Tudo detalhadamente. Eu não vou contar, senão vai estragar, né? É isso aí. Vamos falar, então, sobre filmes estrangeiros. Estávamos falando agora sobre os filmes brasileiros, né? Nacionais. Falamos aí de... Minha Mãe é uma Peça. Falamos de... Que a sorte nos separe. Que a sorte nos separe. Falamos desse novo filme aí sobre o Sérgio Moro. Não poderemos esquecer sobre Tropa de Elite. É verdade. Tropa de Elite foi... Foi a Oscar também que foi? Foi. Foi a data Oscar. É o clássico brasileiro. É bom. É mesmo, é verdade. Não podemos esquecer dos dois filhos de Francisco. Brasileira. É brasileiro também. É brasileiro. Algum filme a mais acrescentar aí, Vídeo? Não. Ela disse que não. Não sei se tem bom. Então. Mas vamos falar, então, agora, sobre os filmes internacionais. Tipo... Você queria ouvir falar de lançamentos, assim? Ah, lançamentos que vocês assistiram? Nossa, mano. Um filme que eu assisti, que eu gostei mesmo, foi o... Eu Sou a Lenda, do Will Smith. Que retrata... Retrata a história de como seria o mundo... Tipo, eu não sei se é vampiros aquilo. Seria vampiro, né? Meio vampiro. Meio vampiro com, sei lá, zumbi. Mas não é zumbi. Tem essa correda dos bichos lá. É só um filme. Não são. Mas é muito bom. Um conselho. Quem nunca assistiu, eu assisti. O filme do Will Smith também, que ele até faz com o filho dele, é... Depois da Terra, exatamente. O filme é muito bom. Então, tem um... Já assistiu, Vivi? Já assistiu. Achei bem mais ou menos esse filme aí. Mais ou menos? Mais ou menos. Muito bom. A produção, o Peter Smith, eu não achei muito bom. Ah, eu acho... No Karate Kid. Ah, eu também. Eu achei... Eu achei mais... Ele mais legal no Karate Kid. Mas nesse filme foi legal também. Eu achei bem interessante. Sei lá, contou um sambalele ali, ó. É, não sei se eu... Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ah, um filme legal, pessoal, que foi bem comentado, foi Deadpool, né? O pessoal comentou bastante. É verdade, é verdade. É um filme legal. Eu acho que ela pode falar um pouquinho, né, sobre o filme. Ah, então. Eu gostei do filme porque teve... A Quebra da Quarta Pared, de lá, que ele fala com os outros. Parece que ele tá falando com você. Eu achei muito legal. Ah, pra quem não sabe, A Quebra da Quarta Pared seria... O ator conversa com a câmera. Tipo, seria conversando com o público. A impressão que ele tá falando com o público. Se ele sabe que ele é o PR. É isso aí. É isso aí. Então, como o Tiagão, camisa 10 aqui, já disse, né? Ele sabe que ele é um personagem virtuíssimo e tal. Ele sabe que tudo ali é fantasioso e... Isso trouxe um negócio diferente, porque não é muitos filmes que tem isso. E eles usaram muito bem isso no filme The Deadly. Então, é isso aí. O Antipopo foi vencedor de bilheterias e bilheterias, né? Arregaçou tanto, tanto lá fora. Não somente lá com o pessoal de Hollywood, pros críticos, mas pros telespectadores. Foi bem, bem legal. O que foi bom também, Mad Max. Mad Max ganhou o Oscar. Ganhou o Oscar. Não, ganhou o Oscar de melhor filme. Pô! Mad Max, toda a cena do Mad Max foi filmada... Fimada sem efeito, né? Foi tudo, os carros correndo lá mesmo e tal. É verdade. Eu vi o make-off de como foi feito lá e realmente os caras foram tudo loucos ali. Eu vi uma cabela no crânio ali. Os caras foram agressivos mesmo no filmado ali. Praticamente, é no Rio de Janeiro, né? É verdade, é verdade. Eu não acho que eles se inspiraram no Rio de Janeiro, na verdade. Bom, mudando um pouco de assunto aqui. Um filme mesmo que vocês têm pra aconselhar. Cada um vai aconselhar um. Vou aconselhar o meu aqui, No Limite do Amanhã. É seu? Não, não é meu o filme, não. Vou aconselhar o filme. É muito bom esse filme. É com Tom Cruise. É muito bom. Eu aconselho vocês a assistir. Viviane, você tem algum filme? Maravilha do Shrek, velho. Shrek! Mas eu aconselho a ver Shrek, cara. Fala que você não precisa ser bonito pra conseguir um amor. Não tem que ser no padrão da Disney. Não, vamos bater palmas. Cadê palmas aí? Quero palmas. E você, Vitão? Então. Ah, mano, eu tenho tantos filmes que eu gosto. Qual a sua preferida? Fala pra aconselhar pras pessoas. Um filme que eu acho legal, eu acho que seria sempre ao seu lado. Eu sempre choro quando eu assisto esse filme. Isso aí é aquele do cachorro? Não, fala isso que eu mando. Ele não é cachorro. Ele é o quê, mano? Ele é um lobo, mano. Ah, foi tal lobinho. Desculpa, mano. Nossa, dói até a alma. E você, meu amigo? Sapadão, meu Deus. Ah, mano, como vocês estão falando de filme sentimental aqui, eu vou desenhar um pouquinho. Porque tá muito... Não, o filme não é filme sentimental. Tá muito tristeza isso aqui. É, porque... É verdade, né? O cara não passou uma mensagem aqui. É, ela passou que... Bonita é Fê. Eu passei o quê? Eu passei que... Que é bonita. É, é isso aí. Eu passei que o filme é bom, de ação, show, entendeu? É, contou o Chris, tem amor... Amor, não amor de Shrek, mas amor de... Amor ao próximo, né? É, amor de amigo, né? Amor de amigo, né? Amor de amigo. Amigo com os dogs, com os estrelos, né? Ah, mano. Não, não, que isso? Eu vou passar um filme da Marvel, pra falar mais cedo aí. E, não... Avengers, mano, A Era de Ultron, é muito bom esse filme. Eu gostei muito. Eu gostei muito desse filme. Mano, na verdade, eu acho... Esse filme é muito bom, porque Avengers, em si, eles já juntam todos os heróis da Marvel ali, que tem filme próprio, tipo, juntou o Capitão América com o Homem de Ferro. O Homem de Ferro, aí tinha o Hulk também, o Thor. Os únicos que são... A Vila Negra. Então, só o Gabriel Marqueiro, que é mais... que não aparece muito. Então, no Avengers 1, não tinha o... nem os dois irmãos lá. Ah, é? Sim, eu esqueci. O Pietro e a... Ele morre, ele morre. Ele leva uns spoilers. Opa! Opa! Tá bom, tá bom. A gente não vai responder. Se ele morre ou não morre, não sei. É uma dúvida pra vocês aí, quem vai assistir ou não. Tá, 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 tá certo. Mas, então... Tem... Tem esses dois personagens novos, que... O primeiro Avengers já tinha toda a galera lá. Bom... Galera, os assuntos de hoje foram esses filmes. Vocês que têm interesse, que gostariam de assistir, vão assistir. Vale a pena, vale a pena mesmo. Viviane, obrigado pela sua participação neste podcast. Obrigado. O nosso podcast é sobre cultura. Tudo sobre cultura. Sobre séries, filmes, entretenimento. Sobre tudo isso. Eu, mano, Thiago, mano, safadão, começaremos sempre, mano, Jesus, mano, safadão. É, vamos estar sempre comentando sobre esses assuntos. Viviane, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Não vou falar por nada. Qualquer coisa é nóis, chama aí. Sempre, sempre bem-vindo aqui no nosso podcast. Espera seu retorno aí, né, que podemos gravar mais algum ano próximo, exatamente. Com certeza. Sempre junto. Obrigado, gente. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho